Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, na verdade ele é um pedido de vocês não só daqui do YouTube como o pessoal lá do Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram corre lá que eu vou amar ter vocês por lá, tá? Eu consigo falar com vocês mais de pertinho e muita gente me pediu pra mostrar como eu fiz essa parede de cimento queimado do meu cenário e pra nós foi um desafio porque eu vi vários tutoriais no YouTube porém eu não tinha visto ainda, né? Eu não encontrei um tutorial mostrando como fazer uma parede de cimento queimado em cima do azulejo, que é o meu caso, né? Porque é aqui na minha cozinha e a gente se arriscou e graças a Deus deu muito certo, ficou bem lindo, vocês ficaram apaixonados e me pediram e eu gravei e estou aqui pra mostrar tudo pra vocês e o mais importante, pessoal, eu gastei menos de 50 reais pra fazer essa parede então ficou sensacional, muito bom mesmo e eu espero muito que vocês gostem então se você está curioso pra saber como foi feita essa parede, continue assistindo o vídeo Então gente, eu começo mostrando pra vocês a parede onde eu vou fazer o trabalho de cimento queimado que no caso é essa de azulejo, tá? Da minha cozinha, que fica o meu cenário que é o atual, que vai virar o antigo Então é isso, a gente vai começar retirando tudo da parede precisa tirar tudo mesmo pra depois aplicar a massa Música Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a mistura, né? Da massa com corante E aí gente, eu estou usando massa acrílica, tá? E essa daí nem tinha marca específica foi a mais barata lá que eu achei e comprei Só que se você quiser comprar uma marca melhorzinha, né? Você pergunta pro vendedor que ele vai te recomendar Ali eu coloquei, ó, estou colocando 10 colheres de massa acrílica e vou colocar 40 gotas, inicialmente 40 gotas de corante preto Música Eu misturei bem e ficou dessa cor eu achei que ainda estava um pouco clarinho e aí como eu quero uma cor mais forte na primeira demão eu adicionei mais 20 gotinhas de corante pra ficar um pouquinho mais escuro Então foi um total de 60 gotas pra 10 colheres de massa acrílica Música Agora como vocês estão vendo o meu esposo começou a espatular a massa e aí eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês mas ele começou a passar em cima do azulejo e no lugar dos rejuntes nos espaços dos rejuntes ele fez uma camadinha mais grossa Música 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 Olha toda a parede já foi passada a primeira mão tá e agora a gente vai esperar secar como já está tardezinha assim já anoiteceu só amanhã a gente vai passar a segunda demão pode perceber que tem partes que está meio úmido mas aqui ó onde ele começou já está bem sequinho tá vendo mas é bom deixar principalmente porque é azulejo né é bom deixar de um dia pro outro pra secar bem pra gente poder continuar gente eu confesso que eu estou meio assustada dá a impressão que não vai que não vai dar muito certo mas meu marido está confiante ele falou que vai então vamos confiar Música 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 Pessoal a ansiedade é tanta que a gente ia deixar pro outro dia mas passou acho que 5 horas 4 horas olha só como já está ó mostrar pra vocês como está bem firme eu estou empurrando ó já secou completamente e a gente vai dar a segunda demão agora eu vou mostrar pra vocês agora eu estou fazendo a segunda massa pra fazer a segunda demão e eu vou mostrar pra vocês a quantidade também a primeira eu usei foi 10 colheres dessa aqui de massa acrílica e foi 60 gotas de corante preto aí ficou pode perceber como ficou pra mim está bem clarinho eu quero mais escuro que isso e essa demão que a gente passou é mais pra segurar essa segunda demão então a gente considera essa aí só como um fundo tá aí eu vou deixar mais escurinha então aqui tem 20 colheres dessa grande e eu coloquei 100 gotas de corante e agora eu vou adicionar também 200 ml de água porque eu quero ela mais lisinha né mais fininha agora eu vou misturar olha gente Gente, como ficou o resultado final Olha a cor que a gente chegou Aí eu usei 160 gotas De corante Pra deixar bem escurinha essa primeira demão Agora a gente vai passar na parede E aí vocês podem perceber que ele está fazendo o mesmo movimento A gente só mudou No caso ele está usando a desempenadeira Porque a espátula que ele estava usando no início Que é de plástico, quebrou Aí ele teve que usar essa desempenadeira Segunda demão totalmente passada E eu achei que ficou um pouco grossinha Vocês podem perceber que a massa está muito uniforme E foi porque, ó, está percebendo Que os rejuntes ficaram aparecendo demais E ele teve que passar essa camada mais grossinha Não conseguiu dar aquele efeito Justamente pra tentar cobrir todo o rejunte Mas eu acho que na terceira e quarta demão A gente já dá um jeitinho nisso E aí está o resultado da parede Com a segunda demão, tá? Ela já está completamente seca E agora a gente vai passar a terceira demão E eu já misturei a massa E eu usei 20 colheres daquela Que eu mostrei pra vocês De massa acrílica E 230 gotas de corante preto Misturei tudo muito bem Ficou bem escurinha E agora a gente vai passar por cima dessa Fazendo aqueles movimentos iniciais Olha, gente, como ficou a parede Com a última demão, ó Ficou bem uniforme E agora eu vou mostrar pra vocês Bem de pertinho Tá vendo? De longe não dá pra ver Mas agora de perto Vocês vão conseguir ver Que já tem as marcas Quando você passar a lixa Vai dar aquele efeito Meio cimento queimado Mármore, né? E agora que a parede está completamente seca A gente vai lixar toda essa parede Em movimentos circulares Que é isso que vai dar o efeito cimento queimado Tá? E é importante dizer que essa lixa É de número 220 Paredinha quase pronta Percebe que ela já foi toda lixada O efeito cimento queimado já apareceu Só que agora a gente precisa tirar a poeirinha que fica, né? Pelo fato dela ter sido lixada Ela fica bem poeirada E aí meu esposo está passando um pano É um pano de chão mesmo, úmido Pra tirar toda a poeira Porque a gente vai finalizar com uma cera E a cera que eu vou usar É essa cera de carnaúba Que no caso é uma cera automotiva Porém ela é recomendada Pra esse tipo de trabalho E eu só estou passando essa cera Porque eu preciso impermeabilizar essa parede Justamente porque ela está na cozinha, né? Aí se cair alguma sujeirinha Dá pra me limpar Mas se você for fazer num quarto Numa sala eu acho que nem precisa A parede já fica linda Mesmo sem cera, tá? Nossa parede já ficou pronta A cera ainda está um pouquinho úmida Mas vai mudar pouca coisa Depois que ela secar E gente, de verdade Eu achei que ficou muito linda Era bem o que eu queria Ficou incrível E vocês viram aí Como foi fácil de fazer Pessoal, viram que legal que ficou E que facinho de fazer É muito fácil de verdade Porém você tem que ter paciência De esperar secar A parede é mais pelas etapas Assim que você tem que ter paciência Mas de fazer é muito fácil mesmo Aí tem algumas observações Por exemplo Se você for fazer uma parede convencional Você vai fazer a mesma técnica E eu acho que com duas demãos Você já cobre a parede inteira Justamente porque não tem o azulejo Não tem aquela dificuldade Porém se você for fazer Uma parede de azulejo Que tiver muita desigualdade Nos azulejos Tiver um rejunte muito fundo Talvez você vai precisar De quatro demãos Aí eu não sei dizer, tá? Aqui três demãos Foi o suficiente E ficou dessa forma Mas tem um detalhe também Vou mostrar pra vocês Vou colocar algumas imagens De como ficou Ela completamente seca E vocês vão perceber Que ainda mostra um pouquinho Assim, sabe? Fica um pouquinho aparente As marcas do rejunte Mas gente Isso não me incomodou Aliás Eu achei que ficou bem lindo Dá a impressão Que foi de propósito, sabe? Eu achei que ficou bem bacana E aí se isso incomodar vocês Vocês podem passar mais demão Pra ver Se cobre completamente Aqui foi tranquilo Três demão Deu certinho Ficou dessa forma E eu adorei Espero muito E vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o like Se inscreve aqui no canal Ativa a notificação Se inscreve aqui no canal Se inscreve aí Corre lá no Instagram Pra me seguir Que eu amo ter vocês todos Por lá, tá? Então é isso Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Se inscreve aqui no canal